O que falta pra você se inscrever no nosso canal? Estamos começando! 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho. Nos ajude a crescer. Ramon da Silva Ramos ou simplesmente Ramon, nascido em Srinhaém, no dia 12 de março de 1950, é um ex-jogador brasileiro que atuava como atacante. É um dos maiores ídolos da história do Santa Cruz. Iniciou sua carreira futebolista no time da Usina Trapiche, local onde trabalhava. Quem treinava o time da Usina era Dario, um ex-jogador do América e Sport que posteriormente se tornaria técnico da base do Santa Cruz e que deu oportunidade de Ramon jogar no Juvenil. Não demorou para que ele fosse promovido para a equipe profissional como um dos destaques do elenco. Em 1969, o técnico Gradin decidiu aproveitá-lo entre os profissionais. Mais tarde, o técnico Duque efetivou o centroavante em seu elenco. Ramon era titular incontestável e o artilheiro do Santa. Ganhou notoriedade com o pentacampeonato penambucano de 69 a 73 e principalmente pela sua atuação no Campeonato Brasileiro de 1973, quando foi o artilheiro da competição com 21 gols marcados. Saiu do Santa Cruz em 1975, no total foram 148 gols em 377 jogos. Chegou a ser incluído entre os 40 selecionados pelo técnico Zagallo para o Mundial de 1974, na Alemanha. Mais uma contusão muscular lhe tirou qualquer chance de concorrer à vaga, pois a recuperação foi longa. Em 1975, ajudou o tricolor a realizar a melhor campanha do time no Campeonato Nacional, alcançando o quarto lugar. Ele viveu o auge do futebol na década de 1970. Foi pentacampeão pernambucano pelo Santa Cruz, artilheiro do Campeonato Brasileiro em 73, quando Pelé ainda jogava pelo Santos. Ainda disputou Libertadores da América pelo Inter. Ganhou títulos pelo Vasco, Goiás e Ceará. Por causa da sua simplicidade, deixou de jogar na Europa. Tinha uma proposta do Sporting de Portugal, mas foi convencido pela família a continuar por perto. Não precisava ir para o outro lado do mundo para ganhar dinheiro. Um argumento que pesou na decisão de Ramon para não aceitar a proposta. Também não quis insistir com a diretoria do Santa Cruz para negociá-lo com o Santos, depois de ter arrebentado num jogo contra o Peixe, no qual Pelé estava em campo. Chegou para ele a informação que o rei teria sugerido a contratação dele aos dirigentes santistas. Mas a conversa não andou porque o Santa queria manter o ídolo no Arruda. Após artilharia e excelente campeonato, despertou o interesse do Internacional que o contratou em 1976. Começou a temporada de 76 no timaço do Inter, mas ficou poucos meses. Foi parar no Sport, numa troca por Dadá Jacaré. Um choque para os tricolores que não esperavam vê-lo com a camisa do maior rival. Foi um período de escassez de gols. Em 1977, é contratado pelo Vasco da Gama, fazendo dupla de ataque com Roberto Dinamite. Foi uma das melhores fases na carreira do jogador que foi campeão carioca no mesmo ano e transformou-se em ídolo da torcida. Foi o quarto goleador pernambucano a vestir da camisa 9 a fazer sucesso na colina, após Ademir Menezes, Vavá e Almir. Permaneceu no clube até 1979, quando foi contratado pelo Goiás. Passou pelo Goiás, de 1979 a 1981, onde foi artilheiro do Esmeraldino na Série B de 1980 com sete partidas e quatro gols. Jogou também pelo Ceará de 1981 a 1982, São José em 1983. Ainda teve um retorno ao Santa Cruz em 1983, já sem o mesmo brilho de antes. Mais nada que arranhasse sua imagem vitoriosa e postura sempre respeitada por onde passou, onde a revista Placar fez uma matéria sobre sua volta ao Clube Coral. Esteve também no Ferroviário em 1984 e Brasília em 1985, onde encerrou sua carreira de jogador. Como treinador, foi campeão cearense pelo Ferroviário em 1995, quando o clube conquistou o seu primeiro bicampeonato cearense da história. Trabalhou na portuguesa Santista em 2003. Hoje, ainda contribui com o futebol. Ramon é presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Pernambuco. Discreto, simples e eficiente. Atributos que marcaram a carreira em campo e o acompanham fora dele, desde sempre. E pra finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos maiores ídolos da história do Santa Cruz, seguem algumas de suas conquistas mais importantes. Pelo Santa Cruz, Campeonato Pernambucano, 69, 70, 71, 72 e 73. Taça Recife, 1971. Pelo Vasco da Gama. Campeonato Carioca, 1977. Taça Guanabara, 1977. Pelo Ceará. Campeonato Cearense, 1981. E foi isso galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like que para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.